Aos 20 anos, Felipe viveu o mesmo drama de milhões de brasileiros, o desemprego. Tava bem complicado, eu mandava currículo, tinha pouca resposta, sabe, de sair para entregar, se inscrever em site de emprego, tava bem complicado, não chegava a nada. Depois de muito procurar, em maio, o técnico em informática conseguiu um trabalho com carteira assinada. Fiquei uns 5 meses atrás de emprego, até em maio eu consegui. Aí eu arranjei esse emprego aqui no centro, trabalhando com informática. Fazendo mais ou menos o que eu fazia, assim, é bem diferente, mas porque é uma escala bem maior do que na assistência, né? Mas agora registrado? Agora registrado, tudo dentro da lei certinho. Assim como Felipe, mais de 720 mil brasileiros voltaram a trabalhar entre os meses de maio e julho. Uma redução de 0,8 ponto percentual em relação ao chamado trimestre imóvel anterior, entre fevereiro e abril. Com essa queda, a taxa de desocupação do país caiu de 13,6 para 12,8% da população economicamente ativa, o que equivale, de acordo com o IBGE, a uma redução de 5,1% do total de desempregados, que em números gerais caiu de 13,3 milhões para 12,5 milhões de pessoas. Resultado, na opinião do vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, da melhora do ambiente econômico e de negócios, motivada pelas ações do governo federal. O governo aprovou aí projetos importantes, limitou o controle dos gastos públicos, aprovou a reforma trabalhista, que de certa forma vai flexibilizar e vai melhorar as condições de trabalho. Há empresas, há sinais claros que a indústria está começando a aumentar o pagamento de horas extras aos empregados, que estão empregados, sinal que está tendo já um aumento de procura por bens industriais, a produção industrial já mostrou um crescimento. O número de empregados sem carteira assinada cresceu 4,6% em relação ao trimestre anterior. São mais de 460 mil pessoas nesta situação, num total de 10,7 milhões de brasileiros. O número de trabalhadores por conta própria aumentou 1,6% no período e chegou a 22,6 milhões. Com esses aumentos, entre maio e julho, a população ocupada no Brasil chegou a quase 91 milhões de pessoas, 1,4 milhão a mais do que no semestre imóvel anterior. A expectativa de especialistas no mercado de trabalho é de que as contratações continuem e ganhem ainda mais fôlego a partir da entrada em vigor da nova legislação trabalhista. A ideia da mercada trabalhista vai gerar condições de reduzir custo do Brasil e vai gerar condições maiores de emprego, formar maior previsibilidade ao empresário, seja micro ou seja de grande empresa. É o que espera quem já enfrentou o desemprego. Conheço bastante gente que voltou a ter oportunidade nesse meio tempo que eu tive também. Espero que o desemprego caia.